Elas podem aparecer em qualquer fase da vida. As varizes, também chamadas de veias varicosas, se caracterizam por uma alteração na circulação venosa e indicam um problema na circulação. É quando o sangue, que circula nas pernas, não consegue fazer o seu caminho de volta ao coração e fica aprisionado nas pernas. Existem, basicamente, três tipos de varizes, Keltri. Essas aqui são as varizes, propriamente ditas, que são veias dilatadas, tortuosas, grandes, veias maiores do que 3 milímetros, que podem ocorrer complicações se não tratadas. Esses são os vazinhos, que são veias vermelhinhas, fininhas, menores do que 1 milímetro de tamanho. Mas pode-se dizer que é uma varize também. É, é uma microvarize, um vazinho, que também pode ser roxinho. E esses incomodam esteticamente as pessoas. Ele pode causar algum desconforto clínico também. Às vezes, uma dorzinha no local, uma ardênciazinha no local. E essas daqui são as varicosidades, muitas vezes imperceptíveis, que são veias verdinhas, de 1 a 3 milímetros de tamanho, que são muitas vezes responsáveis pelos vazinhos. Então, muitas vezes, elas acabam alimentando os vazinhos. E se não tratadas com o passar do tempo, dos anos, a tendência é evoluir progressivamente para essas varizes. Além dos sintomas visíveis, como as veias inchadas e vazinhos na pele, principalmente nas pernas, as varizes também podem aparecer em outros órgãos. Existem outros locais que temos varizes também. Por exemplo, varizes no útero, varizes pélvicas, que nós chamamos, varizes esofágicas, que estão muito relacionadas com um problema no fígado. E também existem veias aparentes, inestéticas, em outros lugares, como o rosto, região sacral, ou até na região do colo. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia, as varizes afetam 38% da população. A maioria são mulheres, cerca de 45% em todas as faixas etárias. Já nos idosos, a prevalência é ainda maior e afeta 70% das pessoas acima dos 70 anos. Varizes é uma predisposição genética. Aproximadamente 46% das mulheres brasileiras têm varizes. Não quer dizer que tua mãe tem varizes, que você vai ter também. Você tem essa predisposição genética, mas existem outros fatores associados às varizes. Mulher tem mais varizes do que homens, por uma questão hormonal. Aí vai os hormônios da própria mulher, e hormônios que a mulher toma em algum período. Por exemplo, hormônio para regular a menstruação, hormônios para menopausa, anticoncepcionais, são favorecedores ao aparecimento de varizes. Profissões que ficam muito tempo em pé, como por exemplo, comércio, judia bastante das pernas, cabeleireiro, acaba prejudicando a circulação, deixando o sangue mais parado. E para quem tem tendência a ter varizes, acaba piorando também. Gestação é uma causa importante de varizes. Então, quanto mais filhos você tiver, maior a probabilidade de você ter varizes. Mesmo assim, você pode ter varizes na primeira gestação. E também obesidade e sedentarismo, são os principais causadores de varizes. Já o uso de salto alto ou calça apertada, são alguns dos mitos, segundo o médico. Existem alguns mitos em relação às varizes. Acho que o grande mito é salto alto, porque durante muitos anos, pensou-se que o salto alto causava varizes. Hoje em dia, nós sabemos que o salto alto não causa varizes. O que causa varizes é você ficar muito tempo na mesma posição. Horas em pé, horas sentados, aí sim, o sangue fica parado na perna e favorece a dilatação do vaso. Além do inchaço e do desconforto, as varizes podem causar até mesmo trombose. Mas, se não tratadas, o que vai acontecer? A perna vai ficar inchada, não vai voltar mais ao normal. Perna mais escura, inflamações, sangramentos, infecções na perna, ou em caso extremo, ulcerações de difícil cicatrização ou uma trombose venosa, que é um coágulo de sangue em uma veia profunda. Por isso, a importância de que o diagnóstico e a indicação do tratamento sejam feitos por um especialista. Vai causar inchaço e dor na perna. Pode ser que seja daqui a 5, 10 anos, 20 anos, mas a tendência é evoluir progressivamente. O que a gente vai fazer contigo? Então, a gente vai tratar a raiz do problema, vamos tratar as venhas nutridoras, as venhas causadoras, e consecutivamente também vamos tratar os vazinhos. Só que isso funciona tipo uma sopa quente. A gente vai comendo pelas beiradas e quando você vê, desaparece tudo. Tu imagina assim, como se fosse a tua casa, uma parede com vazamento. Eu vou primeiro corrigir o vazamento, depois a gente vai pintar a parede e depois vamos dar o acabamento. Aí tu vai ficar com pernas bonitas e saudáveis. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL